Música Doni nebi yukun Uba foyanchu Uba foyanchu Uba foyanchaa Uba foyanchaa Wateyebali ufo Kanyenga suramayala Kibene negebo Kanu bagalula Kanyenga jelimadiyala Kibene negebo Kanu bagalula Aisabani Mokana negebo Deme bagalula Kanyika njuruya Gere nadoni Kanyika koninya Anini kandong Katisi gere nuna Koneyesumrubaye Ulika barake Baradebe monebo Saramanu bemi Dua wudum bemi Barikadou bemi Angan yera yira Angan konforte Angan konforte Angan yera yira Faden jugulu kanyi Angan yera yira Baden jugulu kanyi Angan yera yira Janyo jugulu kanyi Angan yera yira Saraman yera 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 Eu tenho um pin performador works Todo dia livre do viro Nada de consumir Hispano fiz臀 Lovelete, Lávelete Lovelete que eu não ganho Lovelete, Lávelete Lovelete que eu não ganho Temos deiges Nesrana, Nesrana a malunye Nesrana, Nesrana a da malunye A last record beat Nesrana, 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 Nesrana a malunye Nesrana, Nesrana a malunye